Parentes dos mais de 200 israelenses sequestrados pelo Hamas se reuniram agora à noite com o gabinete de guerra do governo de Israel e imploraram, não aprovem a lei que impõe a pena de morte aos terroristas. Ao fazer isso, as famílias tentam evitar a aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso de Israel e que permitiria a sentença de morte para os integrantes do Hamas, ao mesmo tempo em que poderia levar o Hamas a matar os reféns israelenses. No campo político, aliás, os Estados Unidos e o Qatar disseram que um acordo para a liberação de reféns nunca esteve tão próximo. O Hamas teria aumentado o número de reféns que seriam libertados no eventual acordo, mas segundo os envolvidos na negociação, Hamas ora negocia e ora desaparece das negociações. Outro obstáculo a esse acordo é a recusa do governo israelense de trocar prisioneiros do Hamas por reféns. Nas palavras do negociador americano John Finner, nada está acertado até que tudo esteja acertado. Ainda assim, Estados Unidos e Qatar esperam anunciar alguma boa notícia já nos próximos dias. Enquanto isso, as sirenes continuam suando em Israel, alertando sobre novos lançamentos de mísseis palestinos contra o território israelense. E do lado palestino, 40 caminhões entraram hoje levando equipamentos hospitalares doados pelos Emirados Árabes. O hospital indonésio, que serve de abrigo a algumas centenas de palestinos, foi cercado hoje pelos soldados israelenses. E ao menos 12 pessoas morreram. Israel mandou os palestinos esvaziarem o norte de Gaza. Milhares fugiram para o sul, mas o sul também vem sendo atacado. Israel divulgou um vídeo que mostra um túnel que pertenceria ao Hamas e que estaria dentro do hospital Al-Shifa, invadido na semana passada. Num outro vídeo, também divulgado por Israel, soldados israelenses aparecem ajudando na retirada de 28 bebês prematuros do mesmo hospital Al-Shifa para receberem atendimento de urgência no Egito. Dezenas de outros bebês de Gaza não tiveram a mesma sorte. Segunda-feira, 20 de novembro, 45 dias de guerra. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON